Opa! Nossa aula de matemática agora nós vamos ver sobre as propriedades da multiplicação. Então, nós ainda continuamos no nosso patch 6. A página é a página 12, a página 12 do patch 6. Então, vocês vão pegar na página 12 e nós vamos começar. Falando sobre propriedades da multiplicação. Na verdade, nós não temos aqui no momento a intenção de decorar os nomes das propriedades. Então, a gente vai falar mais só sobre como, de que maneira a gente pode estar usando o conceito básico. Então, a gente vai começar a observar aqui. Nessa questão aqui, por exemplo, a gente não vai focar o nome dessa propriedade, por exemplo, é comutativa. Ou mesmo, a gente vai observar aqui fazendo uma troca, mesmo que fazer essa troca. Mas, o nosso foco aqui é vocês compreenderem essa questão. Por exemplo, aqui nas figuras eu tenho 2 vezes 4. Então, eu tenho 4 aqui, mais 4. Quantas vezes eu tenho 4? 2. Então, está aqui o nosso 2 vezes quem? 4. Que é igual a 8. Ou, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho esse 4 aqui. 4 vezes quem? 4 vezes 2. Que é igual a 8. Então, trocando, né? Então, nessa questão, em uma multiplicação, isso que a gente precisa, eu quero que vocês compreendam, é essa parte aqui. Em uma multiplicação, trocando-se a ordem dos fatores, o produto não se altera. Então, quem são os fatores? Esse aqui. O 4 e o 2 são os fatores. E o 8 é o quê? O 8 é o produto. O que é o produto? É o resultado de uma multiplicação. Então, fatores. O 4, ou 2 e o 4, que são fatores. Eles estão aqui. O 4 e o 2 também. São os mesmos fatores. Foi trocado o quê? Apenas a ordem. O produto não alterou. Então, trocando-se em uma multiplicação, quando a gente vai fazer uma multiplicação, se eu troco a ordem dos fatores, não vai alterar o meu produto. O produto não se altera, mantém-se o mesmo. Então, isso que eu gostaria que vocês compreendessem. Então, tem gente que eu peço para estudar a tabuada. Aí, eu vou lá e pergunto. 3 vezes 8. A pessoa vai lá, conta, conta. 3 vezes 8. É? 24. E 8 vezes 3? É, a pessoa já... Não, não. Gente, só troquei a ordem dos fatores. 3 vezes 8 e 8 vezes 3. São... Só troquei a ordem. Então, o produto é o mesmo. Sempre vai. 3 vezes 8. 24. 8 vezes 3. 24 também, né? Então, gostaria que vocês prestassem bem atenção, principalmente no estudo da tabuada. A tabuada facilita muito, 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 quando vocês têm essa percepção, quando vocês dominam esse conceito aí. Vocês... A tabuada fica super fácil para estudar, porque como você já... A maioria dela, você já tem, né? Você vai estudando a do 2. Aí, quando você chega... Você estudou 2 vezes 6. E quando chega lá no 6 vezes 2? Então, já está pronto. Já sabe, né? Então, facilita. Vamos observar aqui. Observe as figuras. Aqui nessa figura, nós temos agora... Nós temos aqui 2 vezes 3. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 2 vezes 3. Nós temos 4 grupos, né? Representando 2 vezes o... 4 grupos representando 2 vezes 3. Então, nós sabemos... Vamos aqui, ó. Temos aqui 3 e 3. Então, foi... Quantas vezes nós temos o 3? 2 representou a multiplicação aqui. Nós temos a representação dessa multiplicação. 4 grupos, né? Então, nós vamos continuar. Aqui, eu dividi o slide para facilitar a nossa ilustração. Mas, na apostila, no patch de vocês, ainda continuamos na página 12, né? Na explicação da página 12. Na figura, há quantos grupos de 2 vezes 3? São 4 grupos. Nós vimos no slide anterior, né? Que são 4 grupos. Então, podemos representar assim, né? Então, nós temos aqui 4 vezes 2 vezes 3. Ou dessa maneira aqui, já colocando o sinal, né? O sinal de vezes. Vamos resolver. Então, aqui a gente vai... São só exemplos. Nessa página aqui, vocês não precisam escrever nada. Somente para observar, para fixar, para leitura, né? Para consulta durante a atividade. Então, vamos lá. Aqui, podemos associar, né? 4 vezes 2, 8. Aí, descemos o 3 aqui. 8 vezes 3, 24. Agora, aqui, foi uma forma diferente, né? Associa de forma diferente. Desceu 4 vezes e associou o primeiro, né? A gente calculamos primeiro o 2 vezes 3, que é igual a 6. 4 vezes 6, igual a 24. Nós vimos que, mesmo mudando, né? Associando de modos diferentes, né? Associando os fatores de modo diferente, o produto, o resultado, não alterou. Qual é a resposta? 24 e 24. Nós temos outros modelos aqui, outro exemplo, né? Outros exemplos também que o resultado vai ser o mesmo. Sempre vai ser 60. Agora, nessa forma aqui, nós podemos associar, né? Estamos associando com parênteses, né? Então, resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Aqui, nós ainda continuamos com parênteses. E aí, a gente foi calculando dessa maneira, né? Então, aqui, resolveu o que estava entre parênteses. Aqui, 5 vezes 2, 10. E aqui, nós descemos o resultado. Colocamos o 3 ainda entre parênteses, né? E aqui, continuamos, né? Fazendo como se fosse uma expressão numérica, né? Então, 3 vezes 10, 30. Vezes 2, 60. Essa aqui, nós mudamos a maneira de calcular, né? Colocamos, isolamos primeiro. Podemos associarmos primeiro. E aí, usamos esse parênteses para associar. Associamos primeiro e resolvemos, calculamos primeiro 2 vezes 3. Aí, descemos o 6 e descemos o resultado. Calculamos o que estava entre parênteses. E descemos o restante. Então, colocamos entre parênteses aqui ainda, né? 5 vezes, continuamos com 5. 6 vezes 2, 12. 5 vezes 12, 60. O mesmo resultado. Nessa questão aqui, também, nós temos... Aí, colocamos, associamos de forma, colocamos os parênteses e resolvemos o que estava entre parênteses, né? 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 6, 60. Então, vocês viram que tanta forma de calcular, né? Nessa questão de associação, né? Associativa. Mas, o resultado foi o mesmo, né? Nós tivemos... Os resultados foram o mesmo. Observe agora. 6 vezes 1 é igual a 6. 1 vezes 6 é igual a 6. Então, nós temos aqui 9 vezes 1 é igual a 9. 1 vezes 9 é igual a 9. Multiplicando-se qualquer número... Deixa eu pegar um... Multiplicando-se qualquer número natural por 1, esse número não se altera. Ele é o mesmo, né? Não vai alterar. Preste atenção nestas operações. 7 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 7 é igual a 7. 8 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 8 é igual a 0. Então, multiplicando-se qualquer número natural por 0, o produto será sempre o 0. Qualquer número que você vai multiplicar por 0 vai ser sempre 0, né? O resultado, como produto, você vai ter 0. Porque 7 vezes 0, 0. Qualquer número que você pensar multiplicar por 0, o resultado vai ser 0. Aqui nós temos alguns outros exemplos, mas a gente vai aprofundar essa questão quando a gente já estiver começando a divisão. Então, nós vamos só fazer uma leitura aqui. Nós temos aqui... Verifique. Nós temos 6 vezes 7 aqui. Nós temos aqui multiplicando os produtos. Multiplicando, multiplicador e produto. O que é o produto? O produto é o resultado. Multiplicando, multiplicando e multiplicador são os fatores, né? Então, multiplicando, multiplicador e produto. Aqui nós temos... Verifique agora essas operações. Então, como é que a gente vai verificar uma operação? Nós sabemos que quando a gente vai verificar se a operação está certa... Por exemplo, adição a gente usa... Para verificar, a gente usa o inverso, que é a subtração. A subtração a gente usa o inverso, que é a adição. A multiplicação, a operação inversa, é a divisão. Por isso que eu estou falando. Nós vamos primeiro, né? A gente não vai aprofundar muito, mas a gente vai começar já a falar que é um exemplo que vocês têm para material de consulta mesmo. Para futuras consultas. Então, futuras dúvidas, vocês podem voltar, né? E vir a consultar o material. Consultar essa página, né? Página 12, vai ficar o tempo disponível. Aqui já coloquei aqui para não dizer que está lá no livro didático, na página tal. Então, não. Eu trouxe o material para a consulta aqui no PED. Então, nós temos aqui, ó. 30 e... Aí a gente tem como... Nós temos aqui... 5 vezes 7, né? Porque o meu... O meu slide está um pouquinho achatadinho, né? Mas são 5 vezes 7. Aqui nós estamos conferindo aqui. 5 vezes 7, 35. Então, nós temos 35. A gente tem 35 dividido. A gente pode pegar, né? E dividir. O produto eu posso dividir pelo... Multiplicando. E eu vou ter como resultado o multiplicador. Aqui eu peguei 35 e dividi pelo multiplicador. E vou ter como resultado o multiplicando. Que aqui é o quê? O sede. Dividindo o produto pelo multiplicando, encontramos o multiplicador. Dividindo o produto pelo multiplicador, que foi esse caso aqui. Encontramos o multiplicando. Então, você... É uma questão, assim, que você pode observar. Tem essas duas formas. Então, se eu pego aqui 35, que é o meu produto, de 7 vezes... 5 vezes 7, né? 5 vezes 7, 35. Eu pego o produto e divido primeiro pelo... Posso dividir? Primeiro eu dividi aqui pelo multiplicando. 35 dividido por 7 é igual a 5. Então, quando eu coloco aqui, vocês vão ver quando a gente começar a fazer a divisão, que a gente vai usar sempre muito, muito, muito a tabuada. Por que a gente vai usar a tabuada? Porque vocês podem observar aqui, olha. Aqui nós temos 35 dividido por 7. Então, qual número que vezes 7 é igual a 35? Eu já até tenho aqui, olha. 5, né? Coloco aqui 5 vezes 7, 35. Então, eu coloquei o 35 aqui abaixo. Fiz uma continha de subtração agora. E aí, eu vou ter como resultado 0. É uma divisão exata. Isso a gente vai ver nas nossas aulas de divisão na sequência. Bom, vamos continuar e vamos agora ver a nossa página da atividade. Nessa atividade aqui, o que eu quero que vocês observem? Primeira coisa, vocês vão, vocês têm aqui uma tabela para ser, para completar. E como que a gente vai completar essa tabela? Se a gente pegar e observar aqui, olha. 2, aqui nós temos uma tabela, vezes 1. 2 vezes 1, 2. Nós acabamos de ver, né? O número multiplicado por 1, né? Não se altera, é ele mesmo. Então, nós temos aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, aí vocês vão completar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5. 2 vezes 6, 12. E assim, nós não temos nem a do 1, nem a do 10. Por quê? A tabuada do 1, nem a do 10. Porque são muito fáceis, né? Então, a gente traz mais para vocês terem esse material aqui. Essa tabela é importantíssima para vocês fazerem ela correta, porque ela vai servir como material de apoio nas operações seguintes. E aí, vocês vão completar. Nós temos aqui, ó. Toda a tabuada, né? Nós temos aqui toda a tabuada do 2 ao 9. Esse, os resultados. Você vai completar com o resultado. Por quê? Você vai fazer a multiplicação. Você vai pegar o 2 e multiplicar por todos esses números aqui. E ir colocando o resultado na linha do 2. O 3 vai multiplicar por todos eles e ir colocando como resultado aqui na linha do 3. Até chegar no 9. Então, nós vamos aqui. 9 vezes 1, vocês vão colocar. 9 vezes 2, 9 vezes 3, já está completo. 27, já deu a resposta. 9 vezes 4, 9 vezes 5, nós já temos a resposta. É 9 vezes 5, 45. E 9 vezes 9, 81. Já temos a resposta aqui também. Certo? Então, depois que vocês completarem, nós vamos fazer. Efetue as multiplicações. Aqui já está armadinha a continha. Só é vocês responderem. Já está pronto. 8 vezes 1, como você vai aqui? 8 vezes 1, a gente vai vir bem aqui, ó. 8 vezes 1, a gente vem aqui na tabuada do 8. Está vendo como você tem um material aqui mais rápido? É claro que 8 vezes 1, você vai fazer de cabeça. Não vai precisar. Mas, quando você tiver necessidade, você tem o material de apoio. 8 vezes 1. Vamos colocar o resultado aqui, né? 8. 8 vezes 6. Vamos ver se está respondido para a gente. Não está, mas vamos lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. A gente já vai, claro, quando você chegar aqui, vocês já vão ter completado isso aqui. 48. Então, você vai vir aqui e vai colocar aqui como resultado o 48. e 8, porque nós já concluímos. É o último número que a gente tem aqui para multiplicar. Aqui nós temos, você vai multiplicar pela unidade e pela dezena. No exemplo, na questão C, você vai multiplicar pela unidade, depois pela dezena e depois pela centena. Então, vamos responder essa aqui junto com vocês para vocês compreenderem. Vamos tentar responder. Claro, igual eu falo para vocês, os números não saem igual a gente escreve com a mão, porque é a questão da minha caneta. Então, nós temos aqui 6 vezes 6. Opa, será que já está respondido? Vamos aqui, ó. Eu vou fazer esse risquinho para vocês compreenderem. Eu venho aqui, ó, 6 vezes quem? 6 vezes 6. Eu vou até rabiscar mesmo aqui, ó. 6 vezes 6. Cadê o resultado? Vai estar aqui na linha do 6. Já tenho o meu resultado aqui. 36. Ótimo. 36. Eu vou estar respondendo essa aqui. Eu posso colocar o 36 aqui? Não. A minha unidade, a unidade aqui, ó. A unidade fica, que é o 6, que é a unidade, né? Ela vai ficar aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Eu vou colocar o 6 aqui. Esse 3 aqui, ele vem para cá, ó. E ele vem como adição. Ó, vou colocar. Deixa eu... Nossa, ficou bem feio. Opa. Vamos lá. Deixa eu tentar colocar ele aqui. Ele vai ficar aqui em cima mesmo, gente. Ó, vocês vão entender que aqui é um 3. Vamos lá. 6 vezes 1. Será que já está respondido? Está, ó. 6 vezes 1, 6. Posso colocar o 6 aqui já? Não. Porque eu tenho que me lembrar que o 3 aqui, ele foi elevado e ele vai com adição. Por isso que a tia sempre fala com vocês, para ir para a multiplicação, a gente tem que... Qual é a nossa etapa? Primeira adição, subtração, multiplicação e a próxima vai ser divisão, né? Então, vamos lá. 6 vezes 1, 6. 6, 7, 8, 9. Agora sim, eu vou colocar o 9 aqui. Pode sair. Eu vou sair um pouquinho, vocês não precisam sair da linha, né? Do quadrinho. Agora, já terminei? Não. Ainda falta o... Já multipliquei pela unidade, multipliquei pela dezena. Agora, eu vou multiplicar pela centena. 6 vezes 2. Será que tem aqui? Já tem. Ó, 6 vezes 2. 12. Já temos respondido aqui. Então, aqui a gente vai colocar o nosso 12 aqui. Não tem com quem somar aqui, né? A gente não tem nenhum número aqui. Elevado, então, a gente já coloca o resultado. Ok? Essa, esse é um exemplo. Como que vocês vão fazer na hora da questão? Ah, e se tem dúvida? Primeiro, a gente já vai ter essa tabela completa, né? Com o material de apoio. Viu como fica fácil com a tabela completa? Nós temos o material de apoio que rapidinho a gente já vai respondendo. E já vai praticando mesmo. Aprendendo a tabuada. Tem que estudar a tabuada. Sim, tem que estudar a tabuada. Tem que saber a tabuada. Para responder a atividade de multiplicação e divisão, nós temos que saber a tabuada decorada. Não é aquela questão assim, ah, eu decoro, só decorar. Não, você tem que saber. Como? Ter a tabuada na ponta da língua. Como assim? Eu pergunto e você já se lembra. Agora, se você não se lembrar, você vai saber como chegar lá. Porque tem gente que não sabe, não decora a tabuada, mas se... Ah, eu não decorei a tabuada, mas calma aí que eu vou... Se eu cheguei nessa questão aqui, eu vou responder rapidinho. Eu sei chegar na tabuada. Eu sei chegar na resposta, né? Mas precisa estar o tempo todo estudando para ter aquilo já em mente. Para não precisar ter que fazer cálculo para saber a tabuada. Calcular nos dedos, contar nos dedinhos. 4 vezes 2, então conta 1, 2 vezes, aí vai contar lá até chegar. Não, né? Então, já sabe. 4 vezes 2, 8. Então, já tem aquela... Já sabe. Precisa estar praticando o tempo todo, porque senão não consegue fazer continha de multiplicação. Essas continhas maiores, não consegue resolver divisão, porque a divisão precisa da tabuada. A gente precisa saber tabuada para responder divisão? Sim, temos que saber tabuada. Aí, nós temos aqui, ó. Arme e efetivo. Aqui já está armadinho. Aqui, o que você vai fazer? Vai armar essas continhas aqui, tá? Aí, nós temos essas... Nós vamos fazer hoje somente essa atividade até aqui. O 5. Você vai fazer o 5, letra A e B. Na próxima atividade, na questão 5, nós vamos continuar. Na próxima atividade, a gente continua fazendo a próxima página. Por que? Que eu quero que vocês façam só até aqui. Porque se surgir dúvida ou você precisar, se você tiver necessidade de me ligar, é rapidinho. A gente conclui isso aqui e eu vou atender maior número de alunos e você compreende melhor. E eu faço, mas pode fazer uma chamada de vídeo. Nós vamos responder juntos. A gente vai conversar. Eu vou mostrar para vocês fazendo no... Eu tenho um quadro aqui. Vamos colocar no quadro. Vamos fazer no caderno. Você faz aí. Eu vou te dando dica. E a gente vai fazendo juntos, né? Sem problema. Nada dessa história de que está difícil, eu não vou aprender. Vai aprender sim. Vamos fazer juntos, né? Então, aqui. Essa questão é muito parecida. Essas questões aqui. Aqui você vai calcular unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Esse número você multiplica por todos. Aqui nós temos efetuos seguindo os exemplos. Aqui a gente já vai ter dois algarismos aqui, né? Nós já temos aqui com dois algarismos. Olha só. Você vai multiplicar. Aqui multiplicou. Zero vezes dois, zero. Zero vezes três, zero, né? Já vimos essa questão que o zero multiplicado, todo o número multiplicado por zero é igual a zero. Aqui nós temos, ó, aqui a gente tem, multiplicamos o primeiro número. Primeiro a gente vai multiplicar esse aqui, ó, por todos. Depois a gente vai multiplicar esse daqui. Então, vamos lá. Dois vezes dois, quatro. O que é que aqui você tem que observar? Você deu quatro resultados certinho, né? Então, você vem, vai andar, né? Vai deslocar uma casa para esquerda, né? Ó, esquerda. Você vai deixar essa casa aqui e vai colocar nessa casa aqui. Vai andar uma casa para a esquerda. Quatro. Pronto. Agora vamos lá. Dois vezes três, seis. Pronto. Passou o tracinho aqui e vai fazer uma multiplicação para se chegar ao resultado. Olha a importância de todas as operações, a gente ir aprendendo etapas, né? Então, vamos lá. É zero, a gente desce. Nós temos aqui zero mais quatro, quatro e o seis. Descemos aqui, então obtemos como resultado seiscentos e quarenta. Aí nós temos outro exemplo aqui também, muito bom, né? Esse exemplo aqui. Duas vezes oito, dezesseis. Eu coloco seis e elevo um. Dois, né? Dois vezes quatro, oito. Mais um que elevou, nove. Agora, vamos, terminamos de calcular esse primeiro número aqui. Agora vamos calcular esse por todos. Esse ele volta, calcula aqui e calcula para cá. Então, um vezes oito, oito. Um vezes quatro, quatro. Passou o tracinho aqui, ó. E fez a adição. O seis desce. Desceu o seis aqui. Nove mais oito, dezessete. Elevamos o um. Um mais quatro, cinco. Tá vendo? Quinhentos e setenta e seis. Então, essa questão aqui é o exemplo. Por isso que eu estou lendo o exemplo com vocês. Porque às vezes você vai ver aqui, dois vezes quatro, oito. No exemplo, ele não eleva, né? Não coloca o tracinho. Não está elevando aqui. Mas a gente sabe que o resultado aqui, dois vezes quatro, oito. Por que aqui está nove? Porque dois vezes oito, dezesseis. Elevamos o um aqui. Né? Então, vocês agora vão fazer. Tem só essas duas para vocês fazerem nessa aula, né? Na aula de hoje. E se surgir dúvidas, pode ligar mesmo. Pode chamar. Pode gravar um áudio e falar. Eu estou com dúvida. E tal. Se você não querer fazer uma chamada de vídeo, você pode pedir. Professora, eu estou com dúvida na letra tal. Pode ser da questão um, da questão dois, da questão três. Na letra tal. Aí eu venho e posso gravar um vídeo para você, explicando para você qual é a questão, né? Como vai responder a questão que você está com dúvida. E se assinta para assistir a dúvida, você vai me chamar. Aí a gente faz uma chamada de vídeo, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula. Um beijo e até a nossa aula.